Dentro do estúdio que foi a primeira vez, será que eu vou gravar no metrônomo, será que eu vou conseguir gravar esse arranjo, essa ideia, porque dentro do estúdio uma coisa é você tocar ao vivo em banda, quem sabe tem baterista aí para você ter um exemplo, baixista, se você soltar quatro compassos com o metrônomo ligado, ele só toca três, quando passar os três ele sai de metrônomo, ela sabe o que é isso, é aquelas carreiras, ou a bateria corre ou volta, então dentro do estúdio não tem isso, e principalmente antigamente não tinha esses recursos que hoje a gente tem no computador, uma série de fatores que é colar, gravar um pedaço aqui, colar não, naquele tempo era na vela, do começo ao fim, se você errasse no meio da música, não tinha boquinha não, tinha que voltar do começo, hoje não, se você errar no final não tem isso de voltar do começo, pega aquele trechinho ali, grava só aquele final, pronto, se tornou mais fácil, mas realmente foi uma boa pergunta, e realmente são fases, né, e são etapas, obstáculos que você reflete muito. Você falou aí da questão do estúdio aí, estúdio é caveira mesmo, que você chega no estúdio, você já tem aquela pressão, que geralmente você vai no estúdio, só tem caveira ali dentro, tem cara... Encontra o tempo, encontra o tempo. Aí outra coisa, aí você vai passar a música uma vez, erra, aí os caras... Começa a mudar a cara, principalmente... De novo, vai de novo, que já tem uma galera ali para gravar também, né, ansiosa, E horário concorrido, né, horário, aí o cara vai de novo, De novo, naquele tempo, né, do início, aí o cara já começa a entrar na pressão, o cara não pode ser raro mais não, aí vem o cara lá, o juninho lá escutando, e aí bicho, tu tá saindo tempo aí, vai de novo. Dependendo do que, como o produtor fala, ele já trava a cabeça do mundo. Já trava o geral. É, por isso que a palavra tem poder, porque se você souber conversar, não fica tão tenso, dá trabalho de você gravar, produzir, mas se você botar pressão no músico ou em qualquer pessoa, muitas vezes ele foge daquela zona ali, ó, você pode falar o que for, mas não tá falando grego, não sai nada. Já teve caso que um baterista amigo meu, questão de ética eu não vou dizer, tiraram uma brincadeira no estúdio com ele, ele tocava mais esse segmento gospel, pop, tocava muito valsa, jazz, quando foi pra o forró, quem teve que gravar a bateria foi eu, pra o produtor, não que eu fosse baterista, né, mas tem uma noção, porque ele passou mal, ele entrou numa zona de depressão, que ele disse, eu não vou conseguir não, não toco forró, e isso era de madrugada dentro do estúdio. Foi, a gente não saiu não, então em resumo, a gente teve que levar ele no hospital, quando voltou, não saiu, foi. E quem gravou o CD, bateria, queira ou não, do jeito que ficou, eu tive que improvisar e a gente gravou. Mas foi interessante isso aí, né, a mente da gente.